Bom dia, gente. Isso aqui é uma resta de alho, olha. Tudo bem com vocês? Bom dia, viu? Dá pra vocês uma resta de alho, que chama. Faz uma trança e põe, olha. Ele é todo trançado. Colhe o alho e vem trançando, olha. Aí vai descendo a trança, aí vai formando as cabeças, olha. Olha que lindo, né? Parece uma trança mesmo de cabelo. Aí eu coloquei nesse arame, pendurei no arame aqui fora. Olha. Pendurado no arame. Olha. 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 Um beijo sozinha. Um beijo sozinha, semente salsinha, cebolinha, cebolinha, cebola, 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 um pé de ló. Um pé de ló. Um beijo sozinha. 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 Olha o tamanho do pássaro. Olha que elegância dele. Na hora do almoço ele tá comendo Bem manzinho, tá vendo? O pássaro, que bonito! Aqui tem um pé de pimenta, isso aqui é pimenta. Agora vamos ver uma coisa linda aqui, um girassol, gente, olha que lindo que é essa flor, Bela, né? Fiquem com Deus, um grande abraço, um beijo no coração, tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.